Nós separamos os dois trechos do ano passado em que Bolsonaro imitou, sim, nas redes sociais, pessoas com Covid sofrendo de falta de ar. Você vai para cá, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Para fazer o quê? Para tomar o quê? Você não tem nenhum remédio com provadamento científico. As cenas de imitação dos doentes lideraram os rankings de busca na internet logo depois da entrevista. E assim, a negativa de Bolsonaro se tornou a mentira mais flagrante dele na entrevista. Mas houve muitas outras sobre a própria pandemia, como as repetidas referências a gente viu aí, do presidente a um tratamento precoce que não existe, nunca existiu, a não ser falso o tratamento precoce. E a insistência em dizer que o governo federal foi rápido em providenciar oxigênio para Manaus. Aconteceu o contrário disso. E mentira também sobre outros assuntos, como urnas eletrônicas e a quantidade de ministros do Supremo que o presidente já xingou. Fora isso, dois pontos a anotar. Primeiro, Bolsonaro foi à entrevista visivelmente disposto a seguir a ala do seu entorno, que não queria que ele criasse confusão diante da audiência do Jornal Nacional. Mas daí, a não mentir, é outra coisa. Segundo, o apagão do presidente diante de todas as perguntas que exigiam dele dizer o que pretende fazer com o país se for reeleito. Vamos ver agora...